Pessoal, estou aqui em frente ao Carranca Grande Hotel, aqui mostrando o calçadão, onde o pessoal faz caminhada, estamos aqui em Chiquichique, o tempo está bom, está ali meio abafado, o sol, as nuvens cobriam o sol, mas ali para aquele lado ali há alguma preparação de nuvem, tem algumas nuvens escuras, e a gente mostrando aqui o calçadão, onde o pessoal faz caminhada, aqui vocês veem algum carro de alguma empresa, é muito raro, a gente vê isso aqui em Chiquichique, aí a gente mostra, nós mostramos esses carros aí, porque era muito raro, quantos anos Chiquichique não tinha, não vinha empresa grande, daí nós estamos mostrando aqui, esses carros grandes aqui, então aqui é Rafael Raio, fazendo umas publicações aqui da cidade de Chiquichique, e aqui aparecendo alguma empresa grande, pessoal investindo na nossa cidade, ô meu jovem, alô Neilton, pessoal do Nova Iguíra ali passando, e aqui a gente mostrando esses carros de algumas firmas, aí a gente fazendo essa reportagem aqui, mostrando a nossa Chiquichique, mostrando o calçadão, mostrando tudo, né, aí eu, eu estou mostrando esses carros aí, é porque é difícil, é muito raro, né, ver, ver empresa grande aqui em Chiquichique, aí vem esses carros de guincho aí, né, de guincho, né, aí a gente pega, aí mostra, né, esses carros, ô meu jovem, alô Doro, aí os carros aí, ó, ó, é, ó os guincho aí, o carro de guincho aí, esses carros aí, é que eles carregam aquelas asas, não é, carregam os negócios aí, e aí eles trabalham com essas, com essas coisas aí, ó, pra levantar os portos e levantar aquelas asas, não é, pessoal, aquelas asas grandes do, é, é papaventa que eles dizem, é papaventa, é tataventa, é tanto o nome que eles falam, né, aquelas asonas grandes aqui, é, tem esses carrinhos aqui, não é, é, aqui, é muito raro, né, aparecer esses carros aí, mas a gente tem que mostrar mesmo, né, é, é muito interessante, né, se tá mostrando esses carros assim, não é, é, essas asas empresas, né, investindo aqui na nossa cidade ali, ó, mais carros ali dentro, a gente tem nosso limite de aproximação até aqui, não é, a gente não pode tá filmando aí sem permissão de ninguém, mas a gente tá mostrando algum carro aqui do lado de fora. Então, aqui é Chique Chique da Bahia, aqui é Rafael Raio, né, mostrando tudo de primeira pra vocês, né, os carros das empresas, né, das empresas aqui em Chique Chique, de algumas empresas, né, tem o nome ali, ó, e aí a gente mostrando, né, esses carros aí, é muito interessante, então, a gente não pode perder a oportunidade, né, pessoal, de tá mostrando esses carros, né, ali outros ali, ó, tá vendo aí, aí a gente não pode perder essa oportunidade de fazer esse registro, né, já estamos aqui próximo, é, da rodoviária de Chique Chique, ali próximo, é, da rodoviária que estamos no asfalto, é, no asfalto aqui, na BA 052, rapaz, né, e aqui mostrando aqui a BA 052, ó, entendeu? Oi, meu jovem Ademiro aí, né, o senhor Ademiro, e aqui, ó, mostrando aqui a frente, e aí agradecer a todos vocês, estamos aqui em frente, é, do Carranca Grande Hotel, e aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né, no atravessar aqui, aqui estamos ao lado do Calçaldão, né, onde os pessoal, é, faz caminhada, e em frente, é, do Carranca Grande Hotel, ô, meu jovem, beleza, né, o pessoal ali falando comigo, e aí a gente tem que dar atenção a todo mundo, alô, Gideon, meu amigo Gideon, ô, jovem, e aqui é o Calçaldão, né, bonito, aqui é onde os pessoal fazem as caminhadas, né, do dia a dia, e aí a gente mostrando tudo, e aqui eu vou encerrando essas publicações, é Chique Chique tá com o tempo assim, ó, com preparação de chuva ali, né, e eu quero agradecer de coração, há alguma, é, preparação de chuva, viu, há alguma preparação de chuva, e aí, meu amigo, beleza, tudo na paz, já vai trabalhar, né, é isso aí, um abração, tudo de bom pra você, viu, guerreiro, e aqui a BA052, 052, valeu pessoal, fazendo esse registro aqui pra vocês, né, valeu vocês que vêm passar as férias aí, vocês saíram de São Paulo, saíram do Rio de Janeiro, saíram de Jundiaí, Osasco, aqui Rafael Raio mostrando tudo de primeira pra vocês, aqui a BA052, e vocês visitando que está chegando aí na nossa cidade, valeu, né, muita gente aí, é, chegando a nossa cidade, passando as férias aqui, né, aqui é Chique Chique, aqui eu vou ensaiando a minha participação.